Olá, eu sou o Thiago, seja bem-vindo e vamos continuar com a série de Silent Hill 2 Remake aqui no canal. Tô jogando a versão de PC e eu não posso deixar de agradecer a todos os membros que ajudam o conteúdo a ficar vivo aqui no canal. Muito obrigado a todos, vamos continuar seguindo aqui. No episódio anterior a gente chegou aqui nesse local onde a gente fez esse ponto de save e agora temos dois caminhos, descer e subir. Isso aqui é no hotel Woodside, né? Isso aí, é difícil o Woodside. Então vamos começar pela parte de baixo a explorar. Como vocês podem ver, o nosso amigo James tá todo ferrado, porque eu não tomo cuidado. Mas, enfim, vamos tentar ser mais cautelosos aí com o nosso amigo James. Beleza, aqui a gente já voltou pro pátio, então eu vou explorar pra esse lado aqui. Deixa eu ver se não é um lado que eu já fui, ainda não. Dá pra ter essa ideia, né? Só olhando aí as portas que você tentou abrir. Meu Deus, cara, o que é isso? Cara, tem um cara passando muito mal aqui. Pegar mais munição. Amigo, quem está lá? É não me. Eu não consegui fazer isso. Eu não consegui fazer isso, eu não consegui fazer isso, eu swear. Ei, você está tudo bem? Eu não consegui fazer isso. Ele foi assim quando eu saí aqui. Ele... O que você quer dizer, ele é um homem lá em casa, em casa? Eu não consegui fazer isso. Eu não consegui fazer isso. É tudo bem, eu não estou dizendo que você consegui fazer isso. Olha, meu nome é James. James Sunderland. Um... Eddie. Eddie, ok. Então, uh... Você mora aqui, Eddie? Não. Eu não estou mesmo de essa cidade. É só... Eu não consegui fazer isso. Algo que você está aqui. Sim. Sim, você pode dizer isso. Eu... Eles viram para mim. Eu não sabia o que fazer, então eu saí. Eu vim aqui. Eu pensava que seria seguro, mas... Mas eu encontrei o cara no arroz. Sim. Isso. Esse lugar não é seguro. Essas coisas... Esse todo o estado... Há algo errado com ela. Pode ser melhor que você saia daqui. Sim. Você é certo. Você quer ir com você? Talvez juntos podemos encontrar a caminho para essa cidade. Desculpe, mas eu não posso ir. Não ainda, eu... Eu preciso encontrar alguém. Oh. Eddie. Cuidado. Sim. Você também. Eu não tenho nenhum revigorante. Nenhuma cura. Eu não quero sair agora. Tem muito inimigo ali. Eu gostaria de explorar mais coisas antes de sair. Vamos subir. Então. Deixa eu olhar aqui o mapa. Apartamento 15 eu não olhei. Tá fechado. Tá vendo? É bom que vai marcando as portas aqui que estão fechadas. Pra gente saber onde a gente já olhou. Então eu vou subir aqui. E ver se tem alguma coisa pra cima. Ou eu vim de cima. Eu não lembro. Deixa eu ver. Não. Eu não vim de cima. Aqui tá tudo limpo pra explorar ainda. Que beleza né. Que beleza né. Que beleza. Que beleza. Que beleza. Que beleza. Eu vou ter um pouco de custo. Nossa. Seria minha salvação esse revigorante aqui. Tipo. Eu poderia ficar um pouquinho menos no vermelho. Por enquanto estamos no vermelho Munição Bom que a arma já está com bastante munição Tá, vamos sair por aqui Meu Deus, quanta bala perdida Aí ferrou Perdi muita bala, cara Eu não sei o que aconteceu Foi o susto do bicho ter vindo pra cima Nossa Não, precisava ser um revigorante Tudo bem, bala também é bom, mas Vamos ler Eu sei que há algo aqui Eu sei, consigo sentir Tudo parece normal, mas não está Tem alguma coisa embaixo Pulsando, tentando sair Está tentando sair Ou será que eu devo dizer Ou será que eu devo entrar Preciso arrancar da terra Talvez até da superfície Opa É aquela história Eu não li O bilhete, né Está lá, está vendo? Parte de trás Tirar camada por camada Para que eu possa ver Eu sei que está lá Oh, filha da mãe Acabou Acabou Caramba, velho Foi tenso essa Cara, eu estou muito ferrado aqui Mas muito mesmo Não tem nenhum revigorante Aqui Revigorante, revigorante Ai, que beleza Nossa Olha, fazia tempo que eu não vi Essa tela assim Fazia muito tempo Tá, eu tenho que ir ali embaixo Mas antes Mas antes A mãe Ah, mas que caramba Ok Vamos ver aqui Eu errei Errei Não, eu errei Mas também não acertei Na mosca Preciso tirar mais Alguma coisa Mais próxima do sangue Eu estava olhando para fora Mas Está em mim Existe dentro de mim Meu pai Ah, que beleza Um revigorante Isso foi tudo de bom Isso foi tudo de bom Esse local aqui Para mim Bom, aqui não tinha nada Quer dizer Tinha Mas já pegamos Tá Tá É Faz sentido Parece ser o único lugar Para a gente Ah, entendi Com isso Com isso cai a moedinha Que eu preciso pegar Ok Ok Vamos vir pra cá Apesar que eu acho que não tem nada aqui Ah, tem Tem loot Já ajuda Agora A gente pode Agora nós podemos descer aqui Temos um ponto Ah, vamos aproveitar que o ponto de save tá aqui Eu vou salvar Perfeito, vamos Sair Tá Será que tem ali fora, né Teoricamente a gente pegou já Várias coisas pra fazer aquele puzzle Mas tem alguma coisa ali fora que Que requer nossa atenção Não lembro de ter entrado aqui Não tem nada aqui também Vou começar com esse aqui Então a gente pega esse outro aqui Não O ideal agora Seria a gente matar eles Sem ter que descer lá, né Mas Sei lá Aí Tá Não foi Não foi Tá 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 De brincadeira Eu tava longe Caramba, velho. Tá vendo? Era por isso que eu não queria. Esses inimigos podiam dropar alguma coisinha aí pra gente, né? É, beleza. Acho que a gente pegou todas as moedas necessárias pra completar o puzzle aqui. Deixa eu dar uma olhadinha só em volta aqui e já podemos partir. Portão está aberto das 8 às 19 fora este horário. Solicite um atendimento da decepção. Ó. Tem uma porta ali. Será que abre essa porta? Deixa eu ver pra onde que ela vai sair. Eu acho que abre. Agora é a hora do puzzle. Vou fazer o save, né? Pra garantir. Vamos lá, são uma, duas, três, quatro, cinco moedas, né? Então, ó. Três moedas cintilantes nos cinco morados, tá? Primeiro acomode a donzela debaixo da árvore grandosa. O vento de trás da donzela soprou, uma linda flor solitária brotou. Lá vem o homem, tão elegante e tão fino, sob a luz pálida do e o ar seus olhos passaram a brilhar. Então, o homem fica aqui. Tá. Aqui é a donzela. O homem fica aqui. Eu tenho como girar? Ah, tá. Beleza. Vamos lá. O homem se aproxima com a lâmina agora com... Agora enriste seu rosto. Desaparece atrás do aço frio e triste. Para longe do homem a donzela escapa. Mais perto da flor da árvore se afasta. Será que ela veio parar aqui? Ou será que é aqui, assim? Ué. Vamos ler de novo. O homem se aproxima com a lâmina agora em riste. Seu rosto desaparece atrás do aço frio e triste. Tá. Só se for aqui e ele ser aqui. Opa. Só que eu acho que aqui é a donzela ainda, né? Ó. Para longe do homem a donzela escapa mais perto da flor. Beleza. Onde antes havia uma flor uma alegria venenosa. Onde antes havia uma donzela já jaz apenas uma pedra. E de cima do túmulo dela o homem não saiu. sua lâmina nunca tocou. A veia da serpente viu. Tá. É, aqui é girar. O homem eu acho que vai ter que vir aqui para cima. E aqui girar? não, aqui é o homem. Então, ó. Antes onde antes havia uma flor uma alegria venenosa. Onde antes já estava a donzela já faz uma pedra. Então, aqui, ó. Só se era aqui e aqui e aqui. Antes havia uma flor uma alegria venenosa. Então, seria a serpente. Em cima do túmulo dela o homem não saiu. Sua lâmina nunca tocou a veia da serpente viu. Será que é aqui? não. Vamos lá, ó. A donzela estava aqui. Mas ela não é mais donzela. Ela virou pedra. Olha lá, ó. Havia onde antes havia uma flor uma alegria venenosa. Onde antes estava a donzela jaz apenas uma pedra. Beleza. Então, a donzela estava aqui. E de cima do túmulo dela o homem não saiu. Só se é aqui, ó. E aqui gira. É. Beleza. Está indo bem. A fera que na carne dela fincou os dentes ele que falhou ela que não está mais presente. Agora uma amarga tarefa sobre ti vai que cair. Quem carrega a culpa pelo pelo que encerra o porvir. Ah, a gente tem que votar. Ah, tá. É o homem que carrega a culpa. Tá. Tá legal. Gostei. Munição. Então, vamos lá. Apartamento 201. 201 fica lá do outro lado. Nossa, nós nem fomos pra lá. No 101, por exemplo. Vamos lá no 101 ver o que que tem. Estranho não ter ido no 101. Eu acho que eu fui e ele só não marcou no mapa. e com certeza eu vim até aqui. Ó lá. Agora você marcou, né? Safado ordinário. Eu acho que é esse lance de escada aqui, ó. é, é o último quarto. só espero que o inimigo não brote do nada aqui na minha tela. que deve ser a casa da menina, né? Eu já ia falar que banheiro é esse que não tem um uma cura, rapaz. Vixe, aqui eu não vou entrar agora, não. não, não. a cabeça de pirâmide O grande temido aí O grande temido Bom, ele não enxerga Já deu pra notar Que bom, né? Não, 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 não Bom, é isso Deixa eu avançar aqui Chegar na próxima área agora do jogo Ou não, né? Ou sim Do outro lado do mundo Chegamos agora ao mundo invertido Que não é invertido, mas é... Vocês entenderam? Vamos ver... Vamos ver... Olha lá Vamos ver as coisas parecidas aqui Mas não... Uma temática bem sombria Não tem mapa, cara Eu vou voltar lá Porque eu acho que tem um mapa logo no início Eita, não abre mais Tá, tem um mapa ali Deve ser ele Ficar sem mapa nesse jogo é... Pode ser fatal Vai, vem, cara Ah, mas isso aí é um... Ai, morri Minha primeira morte Nem sei qual que é o episódio, mas... Até que eu durei um bom tempo, né? Vai, vamos olhar tudo aqui Apesar que o mapa a gente já viu que é lá Então não tem nada aqui Que eu possa olhar A gente pode seguir aqui E já pegar o mapa E... Já matar aquele bicho lá Esqueci desse pequeno detalhe Que ele explode Foi isso que me matou Nem foi ele em si Foi a explosão Munição Munição Devia ter guardado Toda a munição Que eu tinha pra... Pra agora, viu? Mas tem muita munição lá Perdi muita munição à toa Importante agora Não perder muita munição Ah, que é da mãe Durei isso, ó Só cinco balas Ele marcou, mas não... Eu vi um negócio vermelho lá na tela, cara Eu assustei Que é o ponto de save Aquilo lá, né? Ler Aqui nós vamos ter algum puzzle também É o puzzle do relógio. Faltando os ponteiros. Ó. Henry T.M. Scott. Há que se esconder e fugir. Correr para o oeste. O outro lado dali. Mas lá vem Mildred. De intenção desconhecida. Scott prostado de roxo para baixo. Cego na sua descida. Isso aqui é como vai ficar os ponteiros. Um vai ficar oposto do outro. Nossa gente. Vamos lá. Vamos salvar desde o primeiro aqui. Começou a substituir os saves. Então eu preciso achar os ponteiros primeiro. H. Minha filha do mamãe desviou de uma das balas. Aniquim. Nossa. Eu vou quebrar aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para o outro lado aqui. Não. Não tem. Quebra a parede então para avançar. Nós estamos no apartamento 205. Tem essa porta aqui que eu não entrei. Ou eu entrei por ela? Ué? Urgulou a minha cabeça esse mapa aí. Porque ele não marcou que a porta é possível passar. Essa estática maluca aí. Pega aí. Pega aí. Ué. tem que esquecer não posso esquecer toda vez eles eles explodem nós fomos tudo por um lado né depois tem que tudo para o outro não é passar a tem passagem aqui tomar ele aqui eu matei eles aqui parece um lugar que eu já passei mas não tinha passado eu não quero muito muito aberto cheio desses monstros caídos aqui parece que nem todos estão mortos para garantir vamos pisotear todos eles é uma coisa que a gente não pode negar os efeitos sonoros desse jogo são fantásticos esse é um daqueles lugar que eu tô até vendo que eu vou ter que sair correndo olha o ponteiro aí é o ponteiro que eu preciso pegar tá ali como eu vou pegar ele não sei a a a a a a a a Tá, achamos uma chave Tá, achamos uma chave Tá, achamos uma chave Tá, achamos uma chave Ah Porque eu não gosto de deixar lugares sem explorar, né Ah 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 Aqui é o 306, tem o 307 Ah 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 306 é pra trás Ah 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 Tentando ficar escondido, né Ah 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 Tô bem mais cuidadoso agora, né Né Uma questão de Ah 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 De vida Ah Ah De vez em quando dá uma travada, né No... Uma travada que eu digo assim, uma dificuldade pra... Pra pegar um item. Tô bom. Pegamos mais munição aqui. Será que eu tenho que ir lá no... de novo no quad 307? Bom, vamos ver se é aqui mesmo. Ainda não é, né? Ainda não temos o item. Deixa eu ver. Se a gente olhou tudo aqui. Ali tem uma porta que não abre. Cadê? Uma porta que eu ainda não abri, na verdade. Que é a... Tá. Ah, lá... Da mãe. Vamos tomar a seringa. Já vai. Ah, agora a gente pode pegar. Muito bom. Vamos lá no 307 de novo. Encerrar essa... Essa busca. Vamos ver o que que vai virar isso aqui. Isso aqui é o primeiro ponteiro. Fechou o primeiro ponteiro. Liberou esse caminho aqui também. O que que faz com que a gente desça? Ah, que beleza. Aqui seria já a segunda parte. Mas... Vamos fazer o seguinte. Não bata na porta. Vamos vir aqui no save e vamos salvar o jogo. E também encerrar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham curtido essa gameplay. Não posso deixar de agradecer aos membros do canal. Muito obrigado a todos também que assistiram. E eu vou ficando por aqui, pessoal. Muito obrigado a todos. Valeu. Até a próxima. Espero vocês no próximo vídeo. Fui.